Música Filhos e filhas, nós estamos no sétimo dia da novena Perpétua do Senhor das Santas Chagas Nas suas chagas dolorosas e gloriosas Confirmando-nos na fé Vamos juntos rezar E gostaria que você agora lembrasse Qual a sua intenção neste novenário Agora sétimo dia Não desista A graça vai chegar Diga ao Senhor com fé Vamos juntos queridos filhos e filhas Você que é do Brasil, fora do Brasil Na presença de Jesus Eucarístico Clamar ao Senhor das Santas Chagas No sétimo dia da novena Música Por suas Santas Chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa Santa Chagas Sejam curadas as de nossas almas Eu vos louvo e agradeço Pelo vosso ato redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados e de toda a humanidade Nas vossas Santa Chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades e angústias Minhas enfermidades físicas e psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa Santa Chagas Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor A mim e meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar vossas Santas Chagas Gloriosas a Tomé E o mandando tocar em vosso lado aberto O curaste da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me refugiar em vossas Santas Chagas E por mérito desses sinais de vosso amor Curai a minha falta de fé Ó Jesus Pelos méritos de vossa paixão Morte e ressurreição Dai-me a graça de viver os frutos Da nossa redenção Amém Deus é misericordioso para conosco E as graças Podem ser confirmadas Ah, milagres e prodígios Disse o Senhor Escute esse testemunho E ainda Vai ter dúvida? Meu nome é Maria Martinha Seixas Sou daqui de Almirante Itamandaré Da região metropolitana de Curitiba Estou aqui para deixar o meu testemunho Para que as mães nunca se desanimem E nunca abandonem seus filhos Porque eu nunca abandonei o meu filho Fiquei com ele 17 anos Acompanhando ele em todo o sofrimento Que ele tinha pelas drogas Mas sempre segurando na mão de Deus E acreditando Que um dia o Senhor Jesus Ia fazer o melhor na vida dele E um dia eu entreguei ele para Jesus Porque ele estava roubando Ele estava fazendo coisa errada Aí eu disse Olha Senhor Jesus Se for para o meu filho Ficar prejudicando as famílias Que o Senhor Faça o que for da tua vontade Para a vida dele Eu acredito que Deus sabia que ele não ia ter recuperação E a forma de libertar ele Foi ele perdendo a vida dele Meu filho foi assassinado no dia 27 de novembro de 2010 E eu digo uma coisa para vocês Sofri e ainda até hoje sofro Mas sempre na confiança de que Deus fez o melhor na vida dele Porque se ele estivesse aqui Ele poderia estar prejudicando E isso eu pedi para Jesus Na frente do Santíssimo Que se isso acontecesse Que o Senhor me desse força E o Senhor me deu Tenho depressão Tudo por causa de quando eu descobri das drogas dele Mas com Deus até hoje Eu consigo estar de pé E não larguei de evangelizar as pessoas E digo para as mães Não abandone seus filhos Acompanhe pela oração Junto com o Padre Junto com todas as orações que vocês têm Porque só através da oração E pedindo a ajuda de Maria Santíssima Que nós podemos carregar os nossos filhos E ajudar eles a levar a cruz deles Que é tão pesada Graça recebida é graça testemunhada Evangelizar é preciso Queridos filhos e filhas A obra evangelizar é preciso 24 horas de programação católica No rádio e na TV Ela é feita com pessoas que rezam E ajudam Veja este material A obra evangelizar é preciso Acredita e estimula as atitudes cristãs Para mudar o mundo E a programação da TV evangelizar Reflete essa missão Nós propagamos boas notícias Os bons exemplos Conscientizamos E divulgamos boas iniciativas Mostramos a força e a beleza Da fé do nosso povo E principalmente Rezamos por você Envia esse fogo Abrazador de nossas almas TV evangelizar Juntos evangelizamos mais E eu os convido agora A bênção final A bênção do lar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina bênção Nos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos Que o seu poder age em toda parte Tudo que se encontra nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto brilhar Sobre vós Que ele se compadeça de vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Filhos Filhas Depois de ter pedido A bênção da casa E do lar Eu quero dizer Que bom que você está em oração Que bom que você não desistiu Que a sua fé aumente E que o Senhor Que disse Eu estarei convosco Todos os dias Nos traga amanhã de novo Em oração No oitavo dia Da novena Das santas chagas Dois As 000 Ôis Depois de ter pedido Sino Da novena